Bom, como nós não vamos animar e modelar os personagens por enquanto, e o foco é a programação e a criação do seu primeiro jogo de Unity, vamos em AssetStory, digite Skeleton, PBR animado low-poly, clique em download, nós vamos usar este esqueleto para perseguir o nosso zumbi, ele será o inimigo e impedirá que o nosso zumbi pegue. As moedas e a crucifixo para abrir os portões e sair do cenário, clique em import, o nome será Skeleton, Animado and Low-Polygon, clique em import, A princípio é para ele ter animações inclusas. Vamos fechar o Liquidify, que eram estas moedas, a pasta das nossas moedas, aqui está a Skeleton, então vamos ver quantas moedas nós temos, nós temos 12 moedas, elas não estão dentro da GameObject colecionável, vamos jogá-las todas dentro dessa GameObject, vamos em Scene, Vamos abrir a pasta Skeleton, vamos ver, temos materiais, texturas e Skeleton com todas estas animações. No momento, nós vamos usar a animação apenas Walk, esta animação aqui nós vamos usar, portanto, vamos marcar o Walk 01, no momento ele já importou todas as animações, vamos jogar o nosso esqueleto, para ir aqui ou aqui para a bioporte, vamos escala-lo de forma maior, vamos aumentar 40 vezes, 10 vezes, 10 vezes o seu tamanho, em todos os eixos, bom, ficou muito grande, vamos aumentar então 3 vezes, ok, o controller ainda não está selecionado, Vamos perceber que tipo de animação ele tem, o seu Rig é genérico, não é humanoide, não foi importado câmeras, luzes, está tudo ok, a forma com que foi importado, ok, Vamos clicar, então no nosso esqueleto animeira, ou nele, no canvas, na bioporte, Vamos esperar o unit dar uma destravada, deu um pequeno bug, Então no controlador nós não temos o nosso controlador, vamos clicar, perceber os seus controladores, Ok, vamos criar um controlador para ele, create, animator controller, vamos colocar, esqueleto, animator controller, vamos clicar em open, E vamos clicar em open, e vamos clicar em open, e vamos ver os estados que nós criaremos, de animatório controlador para nosso esqueleto que será o inimigo, de nosso zumbi, Temos aqui End State e Entry Então vamos colar a animação Que nós temos Aqui nos nossos modelos de esqueleto Vamos pegar a animação Walk01 Vamos clicar com o direito Create State Ampity Vamos dar o nome Vamos dar o nome de Walk Que é Caminhar Criaremos apenas essa animação para o nosso esqueleto Em Motion Clique em Arraste Walk01 Para ter essa animação Vamos em Walk01 Clicar em Edit E vamos marcar a opção Loop Time Para que ele sempre execute o movimento de andar Por enquanto nós criaremos Uma animação básica para o nosso esqueleto Que será apenas caminhar Ele irá perseguir O nosso zumbi Em todo o terreno Vamos dar um Apply Vamos dar um Apply As animação básica para as animações próprias Volte para Essence Sim Vamos dar um Apply Vamos dar um Apply Vamos dar um Apply Clique em Arraste portanto vamos em esqueleto e vamos selecionar o a o que nós queremos agora está assim pressione f para nós nos aproximarmos o nosso esqueleto em controller clique arraste esqueleto um controle que nós acabamos de virar e vamos dar um play e verificar o resultado ok nosso zumbi está fazendo no time com animação única que nós queremos de apenas andar nós faremos uma animação mas faremos um mesh navigator um nav mesh que seria o nosso esqueleto perseguir um constantemente o nosso zumbi faremos essa programação no próximo vídeo